É porra, quando você escuta a vinheta você já sabe que é o mais brabo da Zé, ó porra, de Jamie 13 Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Já trouxe camisinha Você vai ter que sentar Vai ter que sentar Se é putaria ela vai ter que sentar Então vai joga chega no poste Se é putaria ela vai ter que sentar Então vai joga, 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 joga Esse é meu mando DJ M13 da ZR, caralho Aê, nem há nada que eu consigo identificar o golpe desse velho que é, porra Caca xereca no pau, vem Caca xereca na pica, vai Caca xereca na pica, tô cheio de tesão no pau Doido pra explodir tua vagina, vai Caca xereca no pau, vem Caca xereca na pica, vai Caca xereca no pau, vem Caca xereca na pica, 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 vai Caca xereca na pica, vem Caca xereca na pica, vem Caca xereca 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 no pau Caca xereca 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 no pau É porra! Quando você escuta a vinheta você já sabe que é o mais brabo da ZR, porra DJ M13 Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Não trouxe camisinha e você vai ter que sentar Se é putaria ela vai ter que sentar Então vai jogar checa no poste Se é putaria ela vai ter que sentar Então vai jogar, 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 jogar É o M13 Esse é o meu mando DJ M13 da ZO caralho Aê Nem há nada e consegue identificar Como com esse moleque campo Cacaxereca no pau Vem Cacaxereca na pica Vem Cacaxereca na pica A cacheteca não pode A cacheteca não pode